A gente que agradece o seu tempo, seus esclarecimentos. Bom, para a gente começar, não tem como a gente não falar sobre o cenário político que está aí a cada semana mais movimentado por conta dessa corrida eleitoral. A gente está, na verdade, são pré-candidatos, ainda não podemos afirmar exatamente, mas a gente já está vendo que são várias tensões acontecendo nessa polarização e tem também toda aquela tensão entre os poderes, a relação do executivo, do judiciário. Tem o caso também do deputado Daniel Silveira, que está cada dia trazendo novos desdobramentos. A gente tem visto aí em toda a imprensa as discussões por trás de várias questões políticas e também dessas questões. Eu queria entender um pouquinho da sua visão sobre esses embates, na verdade, dos poderes, o quanto isso pode estar prejudicando a imagem dos envolvidos, quais seriam as chances desse conflito todo acabar respingando até no andamento das eleições? Certo. Bom, o caso do Daniel Silveira, do deputado Daniel Silveira, é na realidade o último ato de um problema que, o ponto mais alto, de um problema que não é novo. A gente tem visto aí o conflito entre os poderes acontecendo e é bom a gente lembrar que a nossa Constituição, prevê no artigo 2º, que os poderes, legislativo, executivo e judiciário, devem ser independentes entre si, não deve haver nenhuma espécie de hierarquia entre eles, e eles também devem ser harmônicos. É preciso que exista um equilíbrio entre os poderes, e o que a gente tem visto é que esses desequilíbrios acontecem essencialmente quando um poder que tem uma função típica, ao ver do outro poder o exercício do controle, que é próprio desse sistema de freios e contrapesos, ele resiste a esse controle que é exercido, ou então quando esse controle é exercido de uma forma com excesso pelo outro poder. Por exemplo, a gente tem visto que o executivo não tem aceitado muito bem o tipo de controle que tem sido exercido pelo judiciário, e ao mesmo tempo a gente vê que o poder judiciário tem sido utilizado, principalmente o STF, pelos legitimados do controle concentrado, essencialmente os partidos políticos e o controle e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, como uma espécie de exercício da oposição. As questões que são próprias do cenário político são levadas ao judiciário por esses legitimados, e o judiciário acaba tendo que sempre decidir questões que são próprias do cenário político. Então, o caso do Daniel Silveira acabou ganhando, foi o último ato desse problema da judicialização da política, que apesar de não ser propriamente esse ato, mas o judiciário foi chamado novamente a decidir ali acerca do indulto, e provavelmente nos próximos dias nós veremos um posicionamento do Supremo nesse sentido com relação ao indulto que foi concedido ao deputado Daniel Silveira. Hoje as contas dele foram bloqueadas efetivamente, apesar do indulto, a condenação tem sido cumprida, a ordem de bloqueio foi efetivada, mesmo o deputado não tendo aceitado a decisão do STF, se recusou a receber o oficial de justiça na quarta-feira, mas hoje os bancos informaram a efetivação do bloqueio daquela multa diária que foi fixada pelo ministro Alexandre de Moraes diante do descumprimento das medidas por ele fixadas.